Gente, varanda! Galera que tem varanda gourmet, galera que tem casa, que vai botar muito próximo a um local, um ambiente onde tem bastante gente, isso influencia para um cachorro, principalmente um cão que vem da rua. Se é um cão que vem da rua, que ele tem a probabilidade de fazer em qualquer lugar, pra ele dane-se, ele vai fazer em qualquer lugar. Se é um cão mais arredio, que ele tem medo, que ele passou por alguns traumas, ele não vai fazer aonde tem outras pessoas, aonde tem, sei lá, uma máquina de lavar batendo. Tipo, o cachorro não vai fazer uma máquina de lavar batendo, pra ele não é legal ele fazer necessidade naquele ambiente, ele tende a buscar um ambiente onde seja, um local que ele consiga se esconder. Então, tipo assim, dentro de um banheiro na área de serviço é um bom lugar? É um bom lugar. Por quê? É um ambiente o qual, vamos supor que aqui eu tenho duas paredes, qual é a probabilidade de um possível cão, em comportamento de matilha, me atacar, sendo que eu tenho uma parede aqui, uma parede aqui, outra aqui? É só pela frente. Então ele consegue entender que aquele ambiente é um ambiente favorável pra ele. A gente tem que pensar no comportamento do animal dentro da nossa casa, que aí vai, o trabalho de etologia é isso, é pensar no comportamento dentro de um ambiente. Só que a gente tem que lembrar que o cachorro nasceu lá no mato, e a gente que tá botando dentro de um apartamento dentro de uma casa.